Olá, pessoal! Nesse vídeo, vamos resolver novamente essa questão 1 da avaliação diagnóstica, sendo que dessa vez vou mostrar para vocês como é que o professor resolve uma questão dessa, diferente dos alunos. Observa! Mas antes, vamos lembrar rapidamente que eu mostrei três soluções, como se fossem três alunos e todas elas, os resultados deram iguais a 1.089, tá? Então, vamos agora apagar aqui essas soluções e vamos mostrar como o professor resolveria acompanhando a solução de mais um aluno, tá? O aluno 4. Então, vamos lá! Lembra aí, o item A pede para escrever um número com três algarismos distintos. Então, vamos lá! Digamos que o aluno 4 escreveu o número... Diz aí o número. Bem, sorteio aqui o número 413, certo? Então, escrevi um número com três algarismos distintos. Já o professor, ele escreveria o número assim, ó... X, Y, Z, tá? Onde X é o número... O algarismo da centena, Y o da dezena e Z o da unidade, certo? O que é que pede o item B? Agora, escreva o número que você escolheu na ordem invertida. Então, o aluno 4 escreveria 413, vai ficar 314. Confere! E o professor, como é que ele faria? X, Y, Z vai ficar Z, Y, X, ok? O algarismo da centena passou a ser agora o algarismo da unidade. O da unidade passou a ser o da centena. E o da dezena continua sendo o mesmo. Beleza? Vamos ao item C. O item C diz o seguinte. Faça a subtração entre esses dois números, sendo o maior menos o menor. Aqui, vou fazer uma ressalva, né? Que o aluno 4 escolheu 413. Se ele tivesse escolhido 314, o número invertido seria 413, tá? E de toda forma, a conta que ele iria fazer no item C é o maior menos o menor. Então, seria 413 menos 314. Tanto faz se ele tivesse escolhido esse número ou tivesse escolhido esse, tá? Essa conta seria a mesma. Confere! Onde é que eu quero chegar com isso? Quero dizer que, na hora de armar essa conta aqui, sempre, em qualquer hipótese, vamos ter esse número da centena maior do que esse e esse número da unidade menor do que esse, certo? Como assim, professor? Pode explicar melhor? Sim. Olha só. Aqui a gente não sabe os valores de x, y e z, tá certo? Mas, na hora de armar essa conta, digamos que seja x, y, z, esse aqui, menos z, y, x, nós sabemos, tá certo? Mediante aqui esse exemplo, e você pode verificar com qualquer um outro, que esse algarismo aqui da centena é maior do que esse e esse algarismo, portanto, da unidade é menor do que esse, tá bom? Foi o que aconteceu aqui, ó. Da unidade menor do que esse, 3 é menor do que 4, z é menor do que x, tá bom? Então, eu vou colocar aqui como observação. Observação. x é maior do que z, tá? x é maior do que z, que é o mesmo que dizer que z é menor do que x, certo? Aqui, a gente não precisa fazer essa observação, porque os números já entregam isso. Aqui, a gente precisa, tá bom? Para poder a gente prosseguir fazendo essa conta. Então, vamos lá? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Então, iniciando as subtrações, o aluno 4, digamos que ele fizesse assim, ó. 413, ele escrevesse 4 vezes 100, que dá 400. 400, esse 1 aqui é 10, né? Então, vou escrever 1 vezes 10, que dá 10, mais 3. É ou não é? 413. 400, mais 10, mais 3, 413. Menos 3 vezes 100, que dá 300, menos 300. Menos 1 vezes 10, menos 4. Ok? O professor vai fazer parecido, tá? Vamos fazer assim, ó. Esse x é o número da centena, então vai ficar x vezes 100. Ok? Depois, esse y é o da dezena, então é y vezes 10. E o z é o da unidade. Beleza? Já aqui vai ficar menos z vezes 100, menos y vezes 10, menos x. Dúvidas até aí? Qualquer dúvida, posta nos comentários, tá? Vamos lá. Aqui, o aluno faria 3 menos 4. Não dá? Aí pega emprestado. Vamos fazer o seguinte, 1 vezes 10 é uma dezena, né? Aqui vai ficar com zero dezena. E essa dezena vem pra cá. Soma com esse 3 dá 13. 13 menos 4 dá 9. Certo? Depois, aqui ficou zero dezena. Não dá pra tirar uma dezena. Então, vamos pegar aqui emprestado. 4 centenas. Vamos ficar com 3 centenas. E emprestar uma centena pra cá. Então, ficamos com 100 menos 10. Que dá 90. Certo? E por fim, aqui ficamos com 3 vezes 100 menos 3 de 100. 300 menos 300 dá zero. Então, o resultado é 99. Ou 0,99, tá? Eu vou deixar assim, 0,99. Porque a gente tem mostrados aqui 3 algarismos. Agora, vamos fazer a mesma conta usando letras. Se prepara. Se você achar difícil, não se assusta, tá bom? Primeiro, z menos x. Vamos lembrar que z é menor que x. Então, não dá pra fazer essa conta direto. Vamos pedir emprestado uma dezena aqui. Se aqui tem y dezenas, vamos ficar com y menos uma dezenas. E uma dezena vem pra cá. Então, vai ficar, ao invés de z, 10 mais z. Certo? Se aqui fosse 3, 10 mais 3, 13. Não é assim? 10 mais z menos x. É só escrever 10 mais z menos x. Não tem como fazer essa conta, tá bom? Muito bem. Na sequência, aqui também não dá pra fazer essa subtração, porque y menos 1 é menor que y. Então, a gente também vai pegar emprestado aqui, tá? Aqui, ao invés de x centenas, vamos ficar com x menos uma centenas. E uma centena vai vir pra cá, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar aqui, ó. 10 vezes y dá 10y. 10 vezes menos 1 dá menos 10. E aí, vou somar essa centena que veio pra cá. Entendeu isso? Então, agora a gente tem essa conta aqui, menos essa. Veja que aqui tem 10y e aqui tem menos 10y. Eles se cancelam. 100 menos 10, 90. O mesmo 90 que apareceu aqui, ó. Pois bem, e pra finalizar aqui, essa subtração, x menos 1 vezes 100, esse 100 multiplica o x e multiplica o menos 1. Vai ficar 100x, 100 vezes menos 1 dá menos 100, menos 100z, mais 90. Beleza? Deixa eu diminuir aqui esse 90 pra caber direitinho. Mais 90. Então, terminamos a subtração. Difícil? Não se assusta, tá bom? Vamos finalizar o exercício, indo pro item D. Por fim, reescreva o resultado da subtração na ordem invertida. E some com o resultado da subtração. Vamos ver como é que o aluno 4 fez. Ele pegou aqui, ó. No item D. Reescreveu esse resultado na ordem invertida. 0,99 vai ficar 990. E somou com 0,99. Beleza? E aqui, como é que vai fazer aqui o item D? Temos que reescrever esse resultado todinho aqui na ordem invertida. E aí, muito cuidado. Porque, olha só. Esse 9, quando veio pra cá na ordem invertida, esse 9 ficou sendo 900. E esse 0, que seria a centena, veio pra cá sendo 0 unidade. O que é que eu quero dizer com isso? Que esse trecho aqui, ele vai vir pra cá multiplicado por 100. Vai ficar assim, ó. 10 mais E menos X vezes 100. Porque ele tava na unidade e veio pra centena. E esse trecho aqui, ó. Esse termo aqui, ele vai pra unidade dividido por 100. Pra isso, eu vou repetir aqui o mais 90. E agora, esse trecho aqui vai ficar somente X menos 1 menos E. Por quê? Porque o que era centena foi lá pra unidade. Então, tem que dividir por 100. Tá bom? Muito bem. Eu vou primeiro fazer essa multiplicação logo. É 100 vezes 10 dá 1000. 100 vezes E dá 100Z. 100 vezes menos X dá menos 100X. Vou repetir o mais 90. E repetir todo o resto. E, finalmente, então, esse é o número escrito na ordem invertida. Vamos somar com o resultado da subtração. Então, somar com esse aqui, tá bom? Então, vou escrever aqui o 100X menos 100 menos 100Z mais 90 mais 10 mais E menos X. E vamos somar. Beleza? Antes, vamos fazer a soma aqui do aluno 4, né? Se o aluno acertou, a gente já sabe o resultado. Vamos ver? 0 mais 9 dá 9. 9 mais 9 dá 18. Vai 1. 1 mais 9 dá 10. 1089. Igualzinho os alunos 1, 2 e 3. E agora? A conta do professor. Vamos ver o que acontece? Olha só. X menos X dá 0. Z menos Z dá 0. Ficamos aqui com 10 menos 1 dá 9. 90 mais 90 dá 180. E aqui temos 100X menos 100X dá 0. Temos 100Z menos 100Z dá 0. 1.000 menos 100 dá 900. E olha só quanto deu isso. 900 mais 180 mais 9 dá 1.089. E aí? Difícil? Mais ou menos? Vamos lá. Quero falar primeiro com você que entendeu o que eu fiz aqui na conta do professor. Tá? Quero te dar os parabéns. Convidar você para assistir um tal grupo aí. Para a gente se preparar para as Olimpíadas de Matemática. Tá certo? A OBMEP e outras. Vamos falar disso em sala de aula. Tá bom? Agora falando com você que achou difícil a conta que eu apresentei aqui é feita pelo professor. Tá certo? Não se desespera. A gente vai ter todo esse ano para trabalhar junto aí. Para você ganhar intimidade, afinidade com matemática. Tá certo? E você acredita em você. Acredita no seu potencial. Eu acredito. E você consegue sim aprender a fazer contas como essa. Beleza? Então, até a nossa próxima aula. Valeu!